MANGUEIRA Mangueira Teu cenário É uma beleza Que a natureza Criou Alô Mangueira Agora Vem a nossa vez Vem 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 comigo Aqui estou Na avenida deste lar Será que você Irá me julgar O pecado é criação Para aprisionar o medo Na verde rosa a liberdade é enredo Aqui estou Na avenida deste lar Será que você Irá me julgar O pecado é criação Para aprisionar o medo Na verde rosa A liberdade é enredo Mangueira Minha voz Empréstimo a ti Pra contar como nasci Morada pobre Pé escura Imenso a todo Nazareno De nobre coração Fui torturado em nome da libertação Sou eu O índio que pro mundo se revela No corpo tenho sangue de benguela Menino Menino renegado se for ela Pichote Que na rua te pede dinheiro Tequede apedrejada no terreiro Naquela cruz Sou todo corpo violado Sou amor que foi julgado pela discriminação Naquela cruz Sou todo corpo desprezado Pois o amor que foi pregado Não gerou compreensão Voltei Meu lar é uma favela brasileira Descalço entre becos e vielas Me fiz mais um menino de mangueira E... Lá no alto do morro Meu novo calvário Destino traçado outra vez Percedido Pois o amor que liberta não foi entendido E o rei tentou se quer poder viver E o rei tentou se quer poder viver Ressuscitado Embarco na folia Entre da cruz Cristo a fantasia Roda a baiana Baila a porta Bandeira A verdade resplandece Na estação primeira Aqui estou Na avenida deste lar Será que você Irá me julgar O pecado é criação Para aprisionar o medo Na verde rosa A liberdade é enredo Aqui estou Na avenida deste lar Será que você Irá me julgar O pecado é criação Para aprisionar o medo Na verde rosa A liberdade é enredo Mangueira Mangueira Minha voz Empréstimo a ti Pra contar como nasci Morada pobre Pé escura E imensador Nazareno De nobre coração Fui torturado Em nome da libertação Sou eu Sou eu O índio que pro mundo se revela No corpo tenho sangue de benguela Menino Sou renegado Se for ela Pichote Que na rua Te pede dinheiro É queda Apedrejada No terreiro Naquela cruz Sou todo O corpo violado Sou amor que foi julgado Pela discriminação Naquela cruz Sou todo O corpo desprezado Pois o amor que foi pregado Não gerou compreensão Eu voltei Voltei Meu lar é uma favela brasileira Descalço entre becos e vielas Me fiz mais um menino de mangueira E lá no alto Lá no alto do morro Meu novo calvário Destino traçado Outra vez perseguido Pois o amor que liberta Não foi entendido E o reventou Se quer poder viver E o reventou Se quer poder viver Ressuscitado Embarco na folia Entre da cruz Cristo a fantasia Roda baiana Baila a porta Bandeira A verdade resplandece Na estação primeira Aqui estou Na avenida deste lar Será que você Irá me julgar O pecado é criação Para aprisionar o medo Na verde rosa A liberdade é enredo Aqui estou Na avenida deste lar Será que você Irá me julgar O pecado é criação Para aprisionar o medo Na verde rosa A liberdade é enredo O pecado é criação A água Minha 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 E aí